Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix, e nesse vídeo você vai aprender como configurar uma HSM no GupShop. Para realizar um contato ativo de forma individual ou por meio de enviote, você precisa de uma HSM, que é um template que será submetido ao WhatsApp para validar se está ou não de acordo com as políticas de uso do aplicativo. E é importante que essas mensagens não tenham caráter invasivo. Você precisa cadastrar o HSM no GupShop e posteriormente você deve configurar na plataforma. Eu já estou logada e eu vou selecionar o número que está ativo. Agora você deve ir para a parte inferior, até localizar View Templates, e você deve selecionar essa opção. Eu vou clicar para adicionar e agora basta preencher as informações. Esse é o HSM que eu desejo configurar. Então agora eu vou preencher as informações para cadastrá-lo. No caso de uso eu vou colocar a tentativa de contato. Logo em seguida eu vou dizer qual o tipo. Se é texto, imagem, um documento, um vídeo. No nosso caso nós estamos configurando um texto. Depois eu vou precisar incluí-lo em uma categoria. Eu coloquei esta categoria. Eu preciso dizer qual a linguagem. Logo em seguida eu preciso colocar o nome, a forma como eu vou localizá-lo. Lembrando que espaços em branco e caracteres especiais não são permitidos. Eu coloquei Alice underline tentativa underline contato. E em seguida eu vou colocar o meu modelo. Esse é o meu modelo, eu já havia mostrado para vocês. E eu incluí nessa mensagem alguns placeholders, que são esses números entre duas chaves. Então no momento que eu for cadastrar esse HSM na plataforma, eu vou vincular esse placeholders a uma variável. Por exemplo, o primeiro, que deve ser substituído por uma data. Então configurando dessa forma você pode alterar as informações conforme o contato. Então vou adicionar colocar esse modelo. E por fim eu devo colocar o meu HSM, só que substituindo os placeholders com um exemplo de informação, um exemplo de como ele ficaria preenchido. Lembrando que essa informação precisa estar entre cochetes, desta forma. Depois que concluir, basta selecionar esta opção. Você pode conferir e depois submeter. Eu consigo visualizar a mensagem que eu submeti dentro da lista quando eu seleciono Views Template. E no lado direito eu consigo ver o status. Nesse caso ela está aguardando a aprovação e quando ela for aprovada, ela vai ficar com essa sinalização. Agora você só precisa aguardar que a sua mensagem também seja aprovada. Esse tempo é variável, mas normalmente dentro de 24 a 48 horas você já obtém o retorno.